bora hora do show porra acertou miserável com fome o que deve ser privada de bala gente Na nossa frente, meu Deus! Não, 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 não! 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 Eu não estou suportando mais! Não, 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 não! 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! O que você merece? O que você merece? Strike 1, Gashback! It's a boat! Who's next? Crack over there! Put down that boat! These bodies... This was a massacre! Doesn't even register anymore, Doc. Drop that barricade down to break the fence open. Mine's on the ground! We got incoming! We got incoming! Stop it now! Go with a friend! Landmines! Come on, bitches! Mori, mora! We got to get out of here now! Doc, find us a damn car while we keep him busy! I think we can get this man running! You think? The battery's dead. Eh, no fuel. The basics! Find the man a fucking battery! Watch your conscience! Off prisoner! You're dead! Woof! There he is! Here we go! Stand by! I missed a Peter ei! I missed a These guys! I missed a bullet! All exterminators! Rotting hell! Hohohohohohohohohoom O que é isso? 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 O que é isso?